A CIDADE NO BRASIL Mas principalmente pela curiosidade em conhecer e desvendar. Assim, todos os dias damos novos passos, abrimos caminhos, avançamos. Tratamos o futuro como assunto do presente. E não é de hoje que temos o olhar atento para o amanhã. Para nós, tudo começou em 1949, na cidade do Rio de Janeiro. Uma história protagonizada por três personagens. Um físico experimental e dois teóricos. Lado a lado e com importantes formadores de opinião à época, lideraram uma campanha pública nacional para lutar pelo direito de fazer pesquisa em tempo integral. César, José e Jaime foram alguns dos fundadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Local onde se fazia investigação científica e se formavam, treinavam e aperfeiçoavam pessoas para a prática da ciência. Nessas sete décadas de existência, o CBPF cresceu, ampliou seus horizontes de pesquisa, fez colaborações com outros países e convênios com o setor privado. Desenvolveu tecnologias, conferiu mais de mil títulos de pós-graduação e se transformou em um instituto de renome internacional. Com seus laboratórios multiusuários, serve de infraestrutura para grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, bem como para a indústria nacional. No Brasil e na América Latina, quando o assunto é física, não raramente se ouve o nome CBPF. Aqui, fazemos física teórica e experimental em áreas como altas energias, astropartículas, física estatística, nanotecnologia, física aplicada à biomedicina, informação quântica, ciência dos materiais, matéria condensada, magnetismo, teoria de campos, cosmologia, instrumentação científica, computação, entre outros temas. Nossos pesquisadores e tecnologistas participam de grandes colaborações e experimentos internacionais. Por exemplo, do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, na Suíça, do Laboratório Fermi, nos Estados Unidos, do Observatório Pierre-Roger, na Argentina, da Rede de Telescópios Cherenkov, na Espanha e no Chile, do Recente Observatório Austral de Campo Amplo para o Estudo de Radiação Gama, do Blink, que usa o telescópio Blanco, e do telescópio SOAR, ambos no Chile. Trabalhos de nossa coordenação de física teórica estão entre os mais citados do mundo. Somos referência internacional na área de física estatística e sistemas complexos. Temos laços estreitos com a indústria. Pesquisamos tratamentos mais eficazes para o câncer, biomateriais substitutos para os ossos e dentes, internet mais rápida e global, fontes geradoras de energia renovável, supercomputadores portáteis, sensores e detectores eletrônicos de ponta, equipamentos de ressonância magnética nuclear, dispositivos de automação, inteligência artificial. Esses são alguns exemplos de nossa longa lista de pesquisas aplicadas e tecnológicas. Nosso corpo de gestão, analistas e técnicos são altamente capacitados e nosso time de apoio é totalmente dedicado a manter a excelência do CBPF. Sediamos o Centro Latino-Americano de Física e o Núcleo de Inovação Tecnológica dos Institutos da Regional Rio de Janeiro. Somos um dos principais pontos de troca de tráfego da internet para o ensino, ciência e tecnologia do Estado. Em um dos nossos muros externos está o grafite da ciência, considerado a maior arte urbana do mundo, dedicada exclusivamente à ciência, tecnologia e inovação. Temos constante curiosidade pelo novo, pela fronteira do conhecimento. Pesquisa, desenvolvimento, avanço e inovação estão em nosso DNA. Acreditamos que sempre é possível fazer melhor. Há sempre um desafio a ser resolvido, um problema a ser investigado. A internacionalização do CBPF se deu desde sua fundação. Passaram por aqui grandes nomes da física mundial, como Richard Feynman, Robert Oppenheimer, Isidore Habib, Giuseppe Occhialini, Leon Rosenfeld, Cecilio Moratti-DeWitt, entre outros prêmios Nobel e cientistas altamente renomados em suas áreas. Nossa pós-graduação atrai jovens estudantes de todas as regiões do Brasil e do exterior, América Latina, Europa, Estados Unidos e Ásia. E além disso, ainda temos uma banda de blues. Por causa disso tudo, somos o CBPF. CBPF, movidos por desafios, descobertas, tecnologias, colaborações. Nossa curiosidade em conhecer e desvendar nos faz dar novos passos a cada dia, abrindo caminhos e tratando o futuro como um assunto do presente. CBPF, celebrando o passado, realizando o presente, construindo o futuro. CBPF, movidos por desafios, descobertas, tecnologias, 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 tecnologias e tecnologias. acontecendo o futuro. school, as pessoas, estando o futuro. crédito o futuro. Obrigado.